Fala, torcida vascaína! As notícias não param de chegar lá de São Januário. Ontem, último dia de inscrição no Campeonato Carioca de 2017, o Vasco anunciou a contratação do Andréas Escobar, o Manga. É, pois é, último dia pra inscrever, agora não entra mais ninguém. Eu tava crente até aqui, ia comentar aqui que ia ficar faltando aí o Bruno Paulista, né, que veio, já tinha vindo de Portugal, não ia conseguir ser inscrito. Luiz Fabiano só ia conseguir ser inscrito depois do estadual. Que ilusão a minha. É claro que nessas horas o Euricão usa toda a sua influência aí dentro da Federação Carioca. Hoje, na atualização lá do Bira, já apareceu o Bruno Paulista e Luiz Fabiano inscritos do time do Vasco. Quer dizer, eles nem foram contratados pelo Vasco ainda, né, tem umas pendências, mas eles já tão aparecendo como inscritos pra, quando forem contratados, poderem jogar pelo Carioca. Pode isso? Não pode? Tem muita gente dizendo aí que isso pode dar em tapetão, pode dar em processo aí. E poder pode mesmo, mas eu acredito que não vai acontecer, né? A aliança entre o Eurico Miranda e a Federação Carioca é antiga, e os caras passam por cima de tudo mesmo. Então, acredito que não vai dar problema. Então, Bruno Paulista e Luiz Fabiano tem tudo pra serem reforços dos Vasco aí nos próximos dias também. Mas vamos esperar o anúncio oficial desses atletas pra poder comentar deles. Hoje, nós vamos comentar sobre o jogador que foi oficialmente anunciado ontem. O nosso querido manga aí, né, colombiano, jogador colombiano, meia-atacante de 25 anos. Ele foi revelado pelo Deportivo Cali, tem passagens pela seleção sub-20 aí da Colômbia também, pareceu muito bem. Foi contratado pelo Dinamo de Kiev, só que foi pra Europa e acabou não se vingando. No Dinamo de Kiev mesmo, ele nunca, ele jogou um jogo só. Ele tem um jogo, logo foi emprestado de novo pro Deportivo Cali. Acabou o empréstimo dele, ele foi emprestado pro Evian da França, um time pequeno da França. Também não conseguiu se firmar, jogou só 5 jogos, não fez gol lá. Depois, foi emprestado também pros Estados Unidos, futebol americano. Jogou no FC Dallas, onde lá no FC Dallas ele teve uma sequência de jogos. Voltou pra Colômbia, jogou também no Atlético Nacional e no Milionários. E agora tá vindo aí pro Vasco. O que a gente pode observar da carreira dele aí? É um jogador que se consagrou na Colômbia, no mercado da Colômbia ali, no mercado interno da Colômbia. Ele é um jogador valorizado, jogou nos grandes clubes da Colômbia, mas na Europa não conseguiu se firmar. Quer dizer, não é um jogador fora de série aí, mas é um jogador bom que vai vir pra somar pro Vasco. Não conheço o jogador, não vi jogar, tem muita gente aí que acompanhou. Não sei se foi de ver jogo da Libertadores ou da Sul-Americana, diz que o garoto é bom. Os vídeos de lances dele, a gente vê que é um jogador veloz, driblador, que joga pelas laterais do campo, gosta de jogar ali pela ponta esquerda. E pode ajudar muito o time do Vasco aí, né? Que nem, repito, pelo currículo, pelo que a gente vê nas imagens aí, não vai ser aquele jogador que vai virar a referência do time, né? Que vai virar o grande astro do Vasco, mas é um jogador que pela sua habilidade, pela sua velocidade, vai ajudar a qualificar aí o elenco do Vasco. Beleza, então? Tudo bem? Mais um reforço pro Vasco? É isso? Mais ou menos. Eu tô começando a ficar encucado agora com tanta contratação aí. Eu vejo problemas de planejamento nessas contratações do Vasco. Temo que a diretoria tá dando umas vaciladas aí. Eu vou explicar por quê. Quais são os motivos? O primeiro, falta equilíbrio pra esse time do Vasco aí. A gente não tinha atacante lá de campo? Realmente não tinha. Mas aí você vai e me contrata três atacantes? Quer dizer, a gente já começou contratando o Muriqui, depois contratou o Kelvin, agora contrata aí o Manga. E assim, desses três jogadores, ela não é a mesma posição. Os três são atacantes de lado de campo. Você, provavelmente, um vai virar titular, o outro fica aquele reserva imediato, que é importante também ter um elenco, né? E o terceiro vai ficar quase subaproveitado. Mesma coisa no meio. A gente já tinha o Nenê, já tinha o Andrezinho ali. Aí eles repatriaram o Guilherme Costa, que é um talento, que tá conseguindo seu espaço. Contrataram o Escudeiro também. Contrataram o Wagner. Moral da história, desses contratados, o pessoal que veio agora, tem gente que nem vai entrar no Vasco durante um ano, entendeu? E me aposta que o Escudeiro mal vai entrar no time durante um ano. Enquanto isso, outras posições ainda estão carentes. Você não vai ter zagueiro, tá curto pra gente, né? Pelo menos o estadual vai ficar. Ah, pode contratar no meio do ano? Pode. Mas pelo menos pro estadual aí, vai ficar curta ali a zaga. O ataque aí, vamos ver se se confirma a mesma contratação do Luiz Fabiano ali, pra centroavante, porque senão ia ficar curto também. Ah, Felipe, você tá sendo chato também. Porque, pô, o importante é ter plantel, é ter elenco. É o Cristóvão ter opção. Se o jogador não for aproveitado, paciência. Problema do jogador. É, concordo que é bom. No mundo ideal, isso é bom. Mas aí que entra as minhas preocupações, né? Uma delas, eu já comentei aqui, é a questão de que todos os jogadores aí estão vindo por empréstimo até o final do ano. Então, a gente tá montando um time bom? Tá montando um time bom. Mas é um time que vai ser esfacelado no final do ano, entendeu? A gente tava exaltando ontem aí a atuação do Jean, a atuação do Gilberto, a atuação do Kelvin. Vai todo mundo embora no final do ano. Assim como vai Bruno Paulista, assim como vai o Manga. Ah, tudo bem. O problema é resolver o time agora. Ano que vem a gente vê como é que a gente resolve. Tá, tudo bem. Só que aí meu raciocínio leva pra uma segunda pergunta, que é a seguinte. Da onde tá vindo esse dinheiro? Ah, são contratos de oportunidade. Os jogadores tão vindo sem custo, é só pagar o salário? Tudo bem, mas o salário dos caras não é baixo, né? Esses caras tão vindo com salário alto. E a gente começou em 2015, lá quando essa diretoria assumiu, falaram que o Vasco tava na Pindaíba, que não podia contratar, só trouxeram o Cristiano, só trouxeram o Vitor Bolt, a Islã, porque não podia contratar ninguém melhor. Foi a justificativa deles. Ano passado também não contratou ninguém. Trouxe o Pikachu e só, né? Vão aproveitar o time da base e os outros que tão aí, porque não tinha como contratar. Esse ano, o que aconteceu pra, de repente, o dinheiro tá correndo solto em São Januário aí? Não vendeu nenhum jogador pra poder fazer caixa. Não se desfez também, porque dispensou o Diguinho, dispensou o Júlio César, agora vai dispensar também aí o Eder Luiz, vai ser desinscrito do Campeonato Estadual pra dar lugar pro Luiz Fabiano. Só que esses caras tão em São Januário ainda, não foram pro outro clube. Nem tão sem contrato com o Vasco. Tão lá treinando em São Januário e tão recebendo do Vasco. Então, não é que aliviou a folha de pagamento do Vasco, entendeu? Patrocínio também não veio nenhum, né? Muito pelo contrário. A Caixa, a gente, há mó tempão, já não tem mais patrocínio aqui nas mangas. A Caixa, que é o nosso patrocinador master, tá querendo pagar menos aí. O Vasco ainda tá negociando. Falaram, estavam projetando venda aí com o Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho já renovou com o Liverpool. Não vai vir dinheiro da negociação dele. Então, de onde que estão vindo esse dinheiro todo aí pra contratar esses jogadores? Pra pagar o salário desses jogadores? Ah, Felipe, curte o clima. Aproveita a emoção. Tô aproveitando. Tô curtindo aí o clima de um time. Finalmente, o Vasco tendo um time aí competitivo depois de, sei lá, cinco anos. Ótimo, eu tô curtindo. Mas é justamente a minha preocupação é a gente conseguir manter um time com essa qualidade. Porque, pensa comigo aqui. O Vasco tá tirando dinheiro, sabe sei lá de onde, pra montar um time competitivo. A gente sabe por quê, né? Porque no final do ano tem eleição e aí precisa fazer aquele filme, porque por mais influência, por mais conchavo político que o Eurico tenha, se não tiver um resultado em campo, complica pro lado dele. Aí tá montando esse time que tá todo mundo gostando, tá todo mundo curtindo. Só que os meus 20 anos, meus mais de 20 anos aí acompanhando o Vasco, me permitem temer que esteja sendo montada uma bomba relógio aí pra estourar lá na frente. Porque a gente já tá vendo problema de caixa aí, né? Recentemente, parece que pagaram tudo, mas o Vasco começou o ano sem pagar os funcionários, atrasando também salário de atleta décimo terceiro. Repito, parece que pagaram agora essa semana aí, mas já tá mostrando que o fluxo de caixa dá dano àquelas travadas. Monta então um time, traz um monte de jogador pra pagar. A gente já viu isso acontecer, aconteceu em 2011 aí, né? Monta um timão, às vezes até ganha um campeonato, chega no final do ano. Os contratados que são emprestados vão embora, não tem dinheiro pra contratar outros porque já se endividou, aí atrasa salário, sai jogador também insatisfeito, entendeu? Meu medo é esse. Meu medo é, no futuro, já tô aqui pensando em 2018. Gato escaldado tem medo de água fria. Eu consigo, não sei vocês, eu consigo aqui dividir bastante. Ficar, ao mesmo tempo, animado, né? Empolgado com o time que o Vasco tá formando em campo. Finalmente um time competitivo aí, que nem eu já falei, depois de cinco anos. A expectativa da gente ter um campeonato brasileiro no mínimo tranquilo, sem passar aí medo, sem passar susto de ser rebaixado, é uma tranquilidade que há muito tempo a gente não tem. Que bom que a perspectiva é essa. Mas também consigo, ao mesmo tempo, já ficar preocupado aí pro ano que vem. Por quê? O que a gente quer? O que todo Vasco aí não quer, eu acredito? Que a gente monte um time competitivo pra esse ano? Com certeza. Mas que a gente faça isso de uma maneira sustentável pra nos anos seguintes continuar. Eu não quero um time competitivo pra esse ano. Eu quero um time competitivo daqui pra frente, né? O mínimo que eu espero do Vasco daqui pra frente, até eu desencarnar aqui dessa terra, é ver um Vasco com time competitivo e a gente nunca mais ter que passar pelo que a gente passou nos últimos anos aí, né? Então, bem-vindo aí, André Azicobar. Tomara que você consiga o seu posto. É um jogador no qual eu ponho esperança aí de que vai disputar a posição com o Kelvin ali. Mas fica também essa preocupação aí sobre o futuro do Vasco. Espero que aí, ao longo do ano, as notícias me confortem um pouco mais de que tá tudo sob controle nesse ponto. Beleza? Diz aí nos comentários a sua opinião, tanto sobre o Manga, sobre como essa situação do Vasco financeiro, o que você acha? Tô viajando, tô sendo muito paranoico, é por aí mesmo, a gente tem que ficar ligado. Assina o canal, porque conforme os novos reforços forem sendo anunciados aí, conforme anunciarem o Bruno Paulista e o Luiz Fabiano, eu vou comentar. Eu já falei do Luiz Fabiano, vou deixar aqui o link pra um vídeo que eu falei quando ele já começou a ser especulado, mas eu vou fazer um outro vídeo atualizando aí minha opinião sobre como o Luiz Fabiano pode funcionar no time do Vasco e também vai ter a preeleção sobre Vasco aí porque domingo tem jogo, tem Vasco e Volta Redonda pelo Campeonato Carioca e a gente vai estar comentando isso também. Beleza? Posso contar com vocês? Então tá certo. A gente vai se falando. A gente vai se falando.